Olá pessoal tudo bem com vocês eu espero muito que sim olha só sobrou esse tanto aqui de massa então eu resolvi fazer uma flor para a gente poder pendurar os nossos vasos na parede então no caso a flor vai ser um suporte para vasos tá bom então vamos precisar desses ganchinhos aqui ó esse ganchinho arame galvonizado e mais um pedacinho de arame fino a gente colocar aqui ó e envolve aqui para quando a gente colocar esse aqui na peça ele não correr o risco de sair e aí Vamos lá. E meia bolo de isopor, tá bom? Então pessoal, vamos fazer uma bolinha, uma coxinha. Vamos lá. 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 Para colocar no vaso. Pronto pessoal, agora é só esperar por 24 horas secar na sombra, tá bom? Ó pessoal, vamos pintar agora o nosso suporte, a nossa flor, certo? Mas já adiantei aqui ó, já pintei a parte do miolo, dessa cor pêssego, certo? E a joaninha, tradicional mesmo, vermelha com preto ó, e agora vamos pintar a parte do olho, é só vocês me acompanhar aí agora. Tchau. 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 e a sua pintura fica assim eu vou esperar secar tá bom para poder invernizar ok e as tintas que eu usei foi toda tinta PVA para artesanato mas você pode estar usando a tinta que vocês quiserem e aqui o vasinho vou colocar aqui não vou pintar o vaso porque eu vou fazer o trabalho com ele depois tá bom mas fica assim vou colocar essa planta aqui artificial esperar só secar para poder invernizar agora e finalizar eles ó pessoal ficou assim o resultado final tá bom espero muito que vocês tenham gostado dessas flores que vai servir para você decorar também o seu jardim colocar os seus vasos e quem já gostou e ficou até agora aproveita se inscreve no canal e ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado para outros vídeos que virão deixa um joinha compartilhem esse vídeo nas redes sociais de vocês convidem os amigos para conhecer o nosso trabalho aqui tá bom eu ficarei muito grato um forte abraço que deus abençoe a vocês grandemente beijo